tamo junto pessoal ligado no agro nosso eu como sempre aqui na horta ó e hoje eu tô na horta do beto betinho aqui na região do marcelo braz aqui no como é que é o nome desse bairro aqui mesmo santuã jardim santo ângelo mogi das cruzes no alto tietê tô aqui com betinho betinho bom dia bom dia colhendo uma alface americana aqui na sua horta alface americana quanto vai tirar hoje agora quatro horas de manhã vou tirar só 412 para um cliente pedir agora 412 aqui no betinho ele não para na horta dele eu cheguei aqui nós ia trabalhar na tobata né é isso acabou que chegou um pedido chegou outro pedido tobata tá parada ali estamos esperando enquanto isso vou gravando ele aqui colhendo o que tem na roça dele é tio que que você tem plantado hoje aqui bastante coisa em bastante alface tem a crespa tem a americana roxa lisa mimosa escarola couve-manteiga repolho blocos ninjas com flor salsa coentro anda pinafre tem de tudo aqui a roça dele aqui ó pega esse quarteirão todinho tá é um todinho aqui lá o barracão os meninos trabalhando pega o lado de lá rapaz aqui tem que tem muita coisa plantada e colher o pet você tem tudo que você tá plantado aqui você tá colhendo tudo tem que fazer sequência né como eu faço entrega então tem que ter a sequência né boa e betinho essa mimosa aqui tá rapaz eu acho que eu não me lembro não me lembro ter visto uma mimosa desse tamanho eu tinha que sorosa para deixar ela desse tamanho aqui rapaz na verdade é o cuidado certo na época certa né que você tem que fazer né é essa época betinho o alface ele tem de a que o consumo não é muito certo mas ele cresce bem né cresce é bem favorável crescimento dele agora certo tá certo a facinha chama uma crespa roxa isso daqui eu sou roxa mesmo é crespa roxa crespa roxa e aqui já colheu tudo olha tem uma uma coisa para falar uma curiosidade né alface essa daqui é uma alface lisa que ele colheu ele corta ó como ela nasce de novo muita gente me pergunta aí marcos cortar o alface ele nasce de novo nasce ó nasce de novo demora demora não vale a pena deixar mas se é na sua casa você corta ele vem de novo betinho dá para dar quantos corte aqui no alface se o cara tiver um na casa dele uns dois corte tá pô na verdade na verdade como a gente não deixa eu não sei nem se consegue se vem né é né você pode ver que ela vem mas vem fraquinha então exatamente tá vendo vamos ver um aqui por exemplo esse aqui quase dá para consumo o cara quiser o cara consome uma folhinha dessa é engraçado né a gente não tem um rápido de fazer isso aqui o carro da conta agora o que oi 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 Esse canteirador, Betinho, o senhor mandou fazer ou comprou ele já feito? É isso que eu mandei fazer. Mandou fazer, velho. Isso faz tempo ou não? Ah, é isso. Faz tempo. O senhor lembra quanto pagou nisso daí? Eu paguei, na época, eu mandei fazer R$ 750. R$ 750. Para comprar novo é muito mais caro. É muito mais caro, né? É, teve um pessoal que me pediu a medida do canteirador. Passei a medida para o pessoal, porque o cara falou, não, Marcos, eu vou fazer um desse aí para mim. Eu fiquei, para fazer, essa é mais barata você comprar e pronto. Pronto, né? Acerto. Você manda fazer, fica mais barato. Betinho, conta um pouco para nós desse seu Tobata aqui. Ele é um Tobata... 14 cilindros. 14 cilindros. 14 cilindros. Bom? É boa. Tem força, né? Tem força. Costuma, dá manutenção, Betinho, ou não? Dá, manutenção está no equipamento, dá, né? Dá, né? E ele tem que cuidar. Faz quanto tempo o senhor tem ele? Faz uns dois anos, mais ou menos. Uns dois anos? Uns dois anos. Ó, três correia. Normalmente o pessoal usa duas, né? É, tem que ser três aí. Três correia. Eita, boazinha. Vamos ver se ela pega de primeira. Aqui, ó. O Betinho regula o... Ah, na verdade isso daí é o guia, né? Das enxadinhas. É. É que você tem que regular para a profundidade, né? Isso, a profundidade. Aí, no caso, você está abaixando. Estou abaixando que eu vou arar a terra aqui agora. Arar a terra. Aí, quando você faz o canteiro, o senhor sobe ela? Não, não faz a manivela, né? É que para transportar é mais fácil ela... Mais alta. Ah, entendi. É que aqui tem a regularidade da manivela, né? Entendi. Aí, tá aí, ó. E é traçado que fala duas rodas? É rodagem dupla, né? Rodagem dupla que fala. Rodagem dupla que fala duas rodas. E é o que ele vai passar o que eu vou agitando. Umas alfaces americanas aqui, ó. Não dá para consumir, né? Entendeu? O que ele serve de adubo para a própria terra. Opa, não. Tem um aqui que dá para consumir. Ó, bonitona. Ó, bomitona. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Vamos lá. 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 Quando o canteiro fica bom tem que ser elogiado, hein? Esse canteiro muito bem feito, com a profundidade boa e retinho, né? Tem que elogiar mesmo. A gente vai ficando por aqui. Eles deram uma pausinha ali e a gente vai se encerrando o nosso vídeo de hoje aqui. Sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto. Tamo junto.